Desacreditei, deixei-me rodar Achou que voltei, na qual vez que o mundo dá Tem a condição de subir o chão, mas perdi Hoje chora, fecha, desbaixa a felicidade Quando a rainha de meu Deus tá aqui Desacreditei, deixei-me rodar E voltei, na qual vez que o mundo dá Tem a condição de subir o chão, mas perdi Hoje chora, fecha, fecha, desbaixa a felicidade Quando a rainha de meu Deus tá aqui Quando a mão bate forte, na mão bate forte Me dá na paixão, quem mata, quem mata, quem mata Chega a tomada de meu Deus Mas eu nunca perdoou, posso amor Me dá na paixão, quem mata, quem mata, quem mata, quem mata, quem mata Desacreditei, deixei-me rodar E voltei, na qual vez que o mundo dá Tem a condição de subir o chão, mas perdi Hoje chora, fecha, desbaixa a felicidade Não dá na paixão, quem mata, quem mata, quem mata, quem mata, quem mata, quem mata Ganha, quem mata, quem mata, quem mata, quem mata, quem mata Tem a condição de subir o chão, a verde Hoje chora, fecha, desbaixa a felicidade Canta a vaidade, meu Deus, pra quê? Canta a vaidade, meu Deus, pra quê? Canta a vaidade, meu Deus, pra quê? Já acreditei? É isso aí! Chinas é o monstro!